E aí seus idosos da adolescência, olha mais uma bagaça do gol da zoeira Hoje tem Mariana comentarista, solta a vinheta editor um longo escroto Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1910 Bola rola no estádio, eu não faço a mínima ideia Preta de Belençol faz o lançamento pra área E Pedreiro tenta de cabeça que acaba explodindo na trave O Bion é tão bosta, que até o cocô dele xinga ele de bosta fedorenta O Mulango Paulista tenta tirar a bola, mas o melhor 10 da atualidade rouba a bola e tenta fazer o gol Se o Botafogo jogasse a final da Champions, não teria a la quinta do Barça Flamengo Paulista vem no contra-ataque, confusão na cabeça de área Sobra pra Zé Pequeno que chuta e rabo, a vida é o gol Eu sou o Zé Pequeno, tá foda Parei o x-vídeo, foi nesse momento, que eu venci por 5 segundos na vida Nego Prama faz o escanteio pra rei David General Severiano Que faz o gol, é gol, gol uau Chupa minha piroca alvo e negra seus bosta paulista Tá pedindo rapper? Solta a batida aí, Dejaipai Abreu Para com essa porra de Ripper, seu idiota marginal Tomar no cu, essa porra é gols da zoeira não batalha de Ripper Desculpa patroa, não vai acontecer de novo Idosos de Severiano, depois do gol ficaram mais emocionado que Jobson Quando ver o Vizcalifa, Saza cara de Taquinas chuta em cima do goleiro Que preto burro Flamengo Paulista vem no contra-ataque do estilo PCC Zé Pequeno carrega a bola, passa por todo mundo Porque ele é trem bala, ele entra na área e chuta na trave A vida é o gol, eu sou Zé Pequeno Chegou minha vez de comentar Seu editor bosta para de fazer rapper caralho Manda essa vascaína tomar no cu No próximo jogo, quero ver todas PP Casalvinegras no litão em caralho